Essa relação do árbitro negro que ele exerce uma função de poder, ela gera muito mais manifestação de que como se eu fosse um árbitro branco exercendo a função. A potencialização das manifestações, elas são muito maiores, até porque a cobrança também é muito maior. Para a gente, um erro pode ser fatal e capital para encerrar uma carreira. Então a gente tem uma cobrança, tanto dos nossos comandantes, como também das equipes e dos dirigentes, como se a gente não pudesse errar em absolutamente nada, porque se errar, entra aqueles velhos ditados racistas do tinha que ser, só podia ser isso. Então a gente tem que ter uma preparação mental e emocional muito maior que qualquer outra pessoa. E a tua trajetória menciona isso, que tu não é muito de levar desaforo para casa, né? Tu várias vezes registrou denúncias, inclusive registrou ocorrências quando foi agredido, quando se sentiu alvo dessas agressões. O que tu fala sobre isso? Bom, isso aí é uma questão de educação, né? Meus pais sempre fortaleceram bastante, tanto a mim como os meus irmãos, e fortalecer desde sempre essa questão da autoestima, de posicionar e não se omitir, isso é muito importante. Então, todas as vezes que eu tive esse tipo de enfrentamento, eu levei adiante, nunca me calei, né? Porque se eu me calo, eu dou abertura para que isso aconteça novamente comigo e com outras pessoas. E como é que tu está vendo, Márcio, esse movimento que eclodiu no mundo inteiro, em função de um fato isolado lá nos Estados Unidos, que tomou repercussão mundial, mas a gente sabe que paralelamente é isso, a todo momento, nesse momento exato em que nós estamos conversando aqui, por exemplo, seguramente está acontecendo alguma barbárie em várias partes do mundo, atingindo algum negro. Como é que tu vê? Tu acha que isso vai causar alguma mudança realmente? Nós estamos no caminho certo? Olha, o que aconteceu com o George Floyd foi o estopim, né? São casos que, no Brasil, estatisticamente, a cada 23 minutos, algum jovem negro morre violentamente pela polícia ou por algum tipo de outra situação, de assassinato e tal. Então, o que aconteceu lá, como o Will Smith falou semana passada, os casos de racismo sempre aconteceram. A única diferença é que hoje está sendo filmado. E aquele caso, infelizmente, foi filmado e aquilo gerou uma raiva na população americana que tem um pensamento de coletividade muito maior do que o nosso. A gente ainda acredita que, quando acontece um caso direcionado ao Márcio, seja somente para o Márcio individualizado, quando, na realidade, é num coletivo, porque se atinge sempre quem está na ponta do iceberg, quem está na evidência. Quem está lá embaixo, normalmente, não sofre tanto quanto quem está em cima, porque a gente tem que estar o tempo inteiro provando que a gente tem condições intelectuais, emocionais, de suportar todos esses desafios que são colocados à prova constantemente. E o que aconteceu nos Estados Unidos demonstrou o quanto a população negra e a população branca também, que está tentando combater, de alguma forma, as atitudes racistas que vêm acontecendo historicamente, se uniram e começaram a fazer um movimento, uma manifestação. E, para mim, é um fato histórico. Então, as pessoas estão começando a reconstruir a história que foi contada de uma maneira mentirosa, como se os negros merecessem passar por esse processo da escravização, como se os índios tivessem que ser dizimados e foram roubados suas terras. Então, está se contando uma história mais próxima do que realmente aconteceu. E isso está fazendo com que essa mentalidade, principalmente da juventude branca, hoje vá para o enfrentamento e se coloque simbolicamente como escudo protegendo, porque a gente sabe que a abordagem policial, quando é para um negro e para um branco, é completamente diferente. Para um negro, é violência quando não mata. E para um branco, ele tem um certo receio, porque pode gerar algum tipo de processo administrativo. Não sei se estarei aqui, mas eu tenho o sonho de, pelo menos, deixar alguma semente para que aconteça essa modificação futuramente. Mas, aos amigos brancos que querem modificar e se inserir nesse contexto do combate e uma luta antirracista, escutem os seus amigos e não tratem o assunto como mimimi e vitimismo. Escutem os seus amigos e escutem os relatos que eles podem dizer de como é o sentimento deles quando eles passam por alguma situação vexatória de racismo, que é um crime. Ele não é brincadeira. Racismo é crime, injúria racial também é um crime. Então, vamos começar a escutar os amigos para não cometer mais tantas injustiças, tantas violências, que esse é o caminho.